Já não dá mais pra segurar Deixando o nosso amor pra trás Ficando nesse vai não vai Te querendo, querendo O tempo passando e a gente carente demais Vem amor, tá no fim Que essa dor me dói Desaba o mundo sobre mim Te esquecer eu não sei Vê se vem de uma vez assim Volta pra mim Vem amor, tá no fim Que essa dor me dói Desaba o mundo sobre mim Te esquecer eu não sei Vê se vem de uma vez assim Já não dá mais pra segurar Assim Vem amor, tá no fim Vem sentido Eu não sei seit